Yeah, 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 fora temer, mano Copo cheio, codeína, olho baixo na neblina Tem respeito nas esquinas, você sabe aquele mano ali é rua Bem-vindo ao lado louco, bro Onde cê nunca pisou Strap desacreditou, nem dá ideia cê moscou E ela vem, cê tá bem, rebola e quer bolar também Nós é gang, não nos tem, resistência é gutiquem Toma lá, chapa lá, tô avançado, já tô lá Lush no blush e o cordão pesa Trap, stop, yeah Tem que eu avisei você, só pisca pra se perder A grana cega, cê não pega, segue a reta, cê paga Copo cheio, codeína, olho baixo na neblina Tem respeito nas esquinas, você sabe aquele mano ali é rua Copo cheio, codeína, olho baixo na neblina Tem respeito nas esquinas, você sabe aquele mano ali é rua Yeah, yeah, yeah